Música Fala galera, eu sou João Vitor, eu sou brasiliense, mas me mudei aqui pro Rio de Janeiro em 2011. Em todos esses anos eu sempre gostei muito de explorar a cidade, especialmente nos últimos 5 anos, que foi quando a gente criou o Tesouros do Brasil. E durante todo esse tempo eu sempre dividi com vocês as minhas experiências, tanto aqui no Youtube como lá no Instagram. Por sinal, se você ainda não tá inscrito nesse canal, aproveita, clica aí embaixo e se inscreve e também segue a gente lá no Instagram, arroba Tesouros do Brasil. Eu sou apaixonado pela cidade maravilhosa e resolvi juntar todas as minhas dicas num vídeo só. Nele eu vou mostrar as principais atrações e outras nem tão óbvias. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Já vamos começar esse vídeo mostrando as principais atrações da cidade. Não é à toa que são os passeios mais procurados, de fato são lugares incríveis que merecem ser revisitados. Mas olha, se você quer fugir do óbvio, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar ótimas opções. O Cristo foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Inaugurado dia 12 de outubro de 1931, dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora de Aparecida, o Cristo é uma escultura Art Deco de 30 metros de altura, que fica num pedestal de 8 metros. A escultura é oca, feita em concreto armado e revestida de pequenos triângulos de pedra sabão. Você pode chegar aqui em cima de duas formas. De van, que sai de diferentes pontos da cidade. E de trem, que corta a floresta da Tijuca saindo da estação Cosme Velho, que fica no bairro de mesmo nome. Além da escultura impressionante, aqui de cima você tem uma vista lindíssima da cidade. Dá pra ver os principais pontos turísticos. Outro símbolo da cidade é o Parque Bondinho Pão de Açúcar, que foi inaugurado em 1912 e foi o terceiro teleférico do mundo. Foi um projeto super ambicioso pra época. Ele liga o bairro da Urca ao Morro da Urca e ao Pão de Açúcar, são dois trechos. O Bondinho tem esse nome porque o primeiro modelo do teleférico parecia com os bondes que circulavam pela cidade. Um dos melhores horários pra você vir visitar é durante o pôr do sol. Aqui em cima eles têm uma ótima infraestrutura de lazer. Dá pra fazer um lanche, tomar uma cervejinha e até fazer umas comprinhas. Sim, esse sou eu em cima do Bondinho, mas essa é uma história muito longa pra explicar nesse vídeo. Toda vez que algum amigo ou parente está visitando a cidade e diz que quer se encontrar comigo, eu sugiro um passeio pelo Jardim Botânico. O lugar é lindo, super agradável pra dar uma caminhada e respirar um ar puro. Além disso, ele é cheio de histórias. Foi fundado por Dom João VI com o objetivo de aclimatar plantas que tinham algum valor comercial. Uma espécie de laboratório. Ao longo dos anos, esse propósito foi sendo alterado e hoje é um importante centro de preservação e pesquisa que conta com aproximadamente 3 mil espécies de plantas. E pertinho do Jardim Botânico fica o Parque Lage, um palácio no estilo italiano construído no meio da floresta. Ele foi encomendado por Henrique Lage pra sua mulher, a cantora lírica italiana Gabriela Bensazzoni. Ele queria fazê-la se sentir em casa, mesmo no Rio de Janeiro. E que casa, hein? Hoje no palácio funciona uma escola de artes e um café. Pra visitar o palácio, você precisa retirar um ingresso gratuito no site ou pegar uma mesa no café. Os jardins daqui também são lindos e tem entrada liberada. O artista chileno Jorge Silaron, de caco em caco de azulejo, transformou uma escadaria feia entre os bairros da Lapa e Santa Tereza, num dos pontos mais visitados da cidade. Esse foi um projeto que ele começou lá nos anos 90 e foi interrompido com a sua morte em 2013. Olha, se você quer pegar essa escadaria mais vazia, a dica é vir durante a semana e bem cedinho. Esses degraus multicoloridos são bem disputados. Subindo os degraus da escadaria, você chega no charmoso bairro de Santa Tereza, mas a forma mais bacana de chegar lá em cima é pegando um dos famosos bondinhos amarelos, que são o símbolo do bairro. Eles saem do centro da cidade e vão serpenteando pelas ruelas de Santa Tereza. O passeio é uma delícia e lá em cima tem muitas opções de bares e restaurantes pra você aproveitar. A dica é fazer esse passeio aos finais de semana, que é quando o bairro fica mais agitado. Num cantinho da praia mais famosa do Brasil fica o Forte de Copacabana, uma estrutura militar que foi construída onde antes ficava a Capela de Nossa Senhora de Copacabana, que deu nome ao bairro. Daqui você tem um visual lindíssimo de toda a Orla de Copa. Onde era antiga a fortificação, hoje funciona um museu e ao longo do Muro do Forte estão espalhadas as disputadas mesas de dois restaurantes, a Confeitaria Colombo e o Café 18 do Forte, que são ótimas opções pra você fazer um lanche e curtir na vista. A entrada custa 10 reais inteira e às terças-feiras é gratuita. Sem dúvida as praias do Rio de Janeiro são grandes atrativos da cidade. Eu mesmo sou desses que se deixar eu passo o fim de semana inteiro na praia. Cada uma tem a sua particularidade, mas aqui eu separei em dois grupos, as agitadas e as mais calmas. No grupo das agitadas eu coloquei a praia de Copacabana e Ipanema e Leblon na zona sul, e na zona oeste o fervo é na Praia da Barra, na altura do Jardim Oceânico. São praias que ficam em bairros movimentados e elas acabam sendo bastante frequentadas também. Nos finais de semana ensolarados elas ficam lotadas. Se você quer fugir do furdunço, o ideal é ir nelas no meio da semana e pela manhã. Nessas praias você encontra uma estrutura com barracas simples na areia, que vendem bebidas e alugam guarda-sol e cadeiras. Os preços variam bastante, então não se esqueça de perguntar antes de pegar e vale pechinchar. Ao longo do calçadão de todas essas praias tem quiosques mais estruturados, com banheiros e que servem comida. A minha sugestão é que você vá explorando essas praias e veja qual mais combina com você. No meu caso eu amo a Praia de Ipanema. Pra quem quer curtir uma praia sem muita movimentação, ouvindo o barulho do mar, o esquema é dar uma afastada das regiões mais povoadas. E a Zona Oeste é perfeita pra isso. É lá que ficam as praias da Reserva... Prainha... E Grumari. São praias lindíssimas, rodeadas de natureza, mas ó... Em feriadão e ensolarado, nenhuma praia está a salvo e até essas ficam bem movimentadas. Além das praias, o Rio de Janeiro é cheio de montanhas e florestas. Um cenário mais lindo que o outro pra você explorar. Um dos lugares mais famosos pra curtir o pôr do sol é a Pedra do Arpoador, num cantinho da Praia de Ipanema. O sol vai descendo, as pessoas vão aparecendo, o céu vai mudando de cor e quando o sol some no horizonte, todo mundo bate palma. Eu acho essa tradição legal demais. No outro extremo dessa faixa de areia, no Leblon, nos pés do Morro Dois Irmãos, tem um mirante que quase ninguém conhece. E de lá rola um visual lindo da cidade. Dá pra chegar de carro e aproveitar a vista sem sua camisa. O Parque Nacional da Tijuca tem quase 4 mil hectares e tá espalhado por toda a cidade do Rio de Janeiro. Várias atrações, como o Cristo Redentor e o Parque Bondinho, fazem parte dele. No setor floresta, você encontra várias atrações, como a Cascatinha Toné. Pra explorar melhor a região, suas trilhas e cavernas, eu sugiro fazer um passeio com guia de turismo. Uma das melhores formas de vivenciar essa natureza toda é encarar as diversas trilhas que cortam as florestas da cidade. O rio tem muitas opções e com diferentes tipos de dificuldade. Vamos começar com as mais fáceis e ir aumentando o nível. Partiu! Além do bondinho, tem como chegar lá no topo do Morro da Urca fazendo uma trilha leve. Aqui o lance é que ela é bem verticalizada, com muitos degraus. Mas com tranquilidade, na paz, você consegue chegar lá no alto e aproveitar a sua recompensa. Olha, tinha uma história antiga de que quem subia pela trilha conseguia descer de graça pelo bondinho, mas isso não é verdade. Se quiser descer pelo bondinho, vai ter que pagar. Eu sempre digo isso. A trilha da Pedra Bonita tem um dos melhores coeficientes de esforço por vista. A trilha leva só uns 30 minutinhos e não tem nenhum trecho técnico. E a vista lá do alto é única. Infelizmente, nesse dia aí, o tempo não colaborou, mas confia em mim que o visual é lindíssimo. O Morro Dois Irmãos é um dos ícones da paisagem carioca e tem trilha pra chegar lá em cima. Primeiro você precisa subir a favela do Vidigal. A aventura já começa aqui porque o transporte mais comum é o mototáxi. E depois tem que encarar uma trilha de um quilômetro e meio, que leva mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, dependendo do seu preparo físico. No caminho você já vai curtindo uns visuais incríveis, mas é lá no topo que você fica de queixo caído. Olha isso! E que tal misturar trilhas com praias paradisíacas? Leve bastante água, protetor solar e roupa de banho para explorar a trilha das praias selvagens, que levam esse nome porque são praias que são bem isoladas e só tem como chegar nelas caminhando ou pelo mar, que normalmente é bem agitado, então a trilha é o mais apropriado. Nessa trilha você conhece as praias do Meio, Funda e Inferno. É uma mais bonita que a outra. Essas praias ficam na Zona Oeste, quase no limite do município. Olha, essa é uma trilha bem desgastante. Quando eu falei o lance de levar protetor solar e água, leve mesmo. Até hoje, essa foi a trilha mais desafiadora que eu já fiz no Rio de Janeiro. A Pedra da Gávea se destaca no relevo da cidade. Chegar lá em cima exige preparo físico e determinação. A subida leva em média umas 3 horas, dependendo do seu preparo físico. É uma trilha com alguns trechos bem técnicos. Eu sugiro que você a faça com um guia de turismo bem preparado pra atuar caso haja algum imprevisto. Sério, o visual lá do alto é um absurdo. É muito lindo e você consegue ter uma visão geral da cidade, tanto da Zona Sul como da Zona Oeste. Mas sendo bem sincero, vou falar uma coisa. Ainda bem que eu gravei essa minha subida, porque foi tão desgastante pra mim que eu acho que eu não vou voltar lá nem tão cedo. Mas se você gosta de trilha, gosta de desafio, a Pedra da Gávea é o seu lugar. Além dos calçadões, a cidade tem dois lugares super agradáveis que são ótimos pra você dar um passeio, um gírio de bike. O Aterro do Flamengo tem esse nome porque realmente foi uma área criada a partir de sucessivos aterros da Baía de Guanabara. Por isso, não se assuste com o fato da Avenida Beira Mar estar bem longe da praia. O projeto idealizado por Lota de Soares Macedo foi inaugurado em 1965 e é o lugar perfeito pra aproveitar um dia de sol. Aqui você pode passear pela pista que serpenteia os jardins do Bule Marques, visitar o Museu de Arte Moderna, o Museu Carmen Miranda ou simplesmente sentar numa sombra e ver a vida passada. Outro lugar que eu adoro é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica na Zona Sul, bem pertinho das praias de Ipanema e Leblon. O circuito, pra dar uma volta completa nela, tem 7,5 quilômetros e é uma delícia de se fazer de bicicleta. Ao longo do passeio, você vai se surpreendendo com novas perspectivas da cidade maravilhosa. Aos finais de semana, a galera adora juntar amigos e familiares pra fazer um piquenique nas margens da Lagoa. A vida noturna no Rio é bem agitada. A cidade também tá sempre recebendo grandes shows e festivais e não tem melhor lugar no mundo pra curtir um bom samba. A Lapa é um tradicional bairro da zona central da cidade onde se concentram ótimas opções pra quem quer curtir a noite. Aqui você encontra muitos bares com música ao vivo, boates, casas de shows bem tradicionais como o Circo Voador e a Fundição Progresso tem atração pra todos os públicos. Falar de samba no Rio é complicado. É um tópico que merecia um vídeo só dele. Mas só pra dar uma ajuda pra quem quer curtir um sambinha, eu vou dar três opções na região mais central da cidade. Atualmente, o Beco do Rato é considerado um dos mais tradicionais e importantes redutos do samba no Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em 2005 num cantinho menos badalado da Lapa e hoje virou um ponto de referência pra quem quer curtir um samba de qualidade na cidade. Vinícius de Moraes canta que o samba nasceu lá na Bahia, mas alguns historiadores dizem que ele nasceu aqui, na Pedra do Sal. A Pedra do Sal fica numa região chamada de Pequena África por Heitor dos Prazeres. Nesse local, ele e outros grandes sambistas se reuniam, como Donga, João da Baiana, Pixiguinha e a matriarca do samba, Tia Seata. A roda de samba mais tradicional acontece às segundas-feiras, mas atualmente a Pedra do Sal tem bombado tanto que de quinta à segunda fica bem movimentado. Ah, e aqui do lado, a uns 100 metros, fica o Largo da Prainha, que também ferve nesses dias. Os mais puristas vão torcer o nariz pra essa sugestão, mas o Rio Cenarium, que fica na Lapa, é uma casa de shows bem voltada pra turistas que oferece uma experiência completa e de altíssima qualidade. O Rio Cenarium funciona num casarão do século XIX, decorado com muitas antiguidades. O lugar é lindo. Eles oferecem uma programação musical que vai desde o samba raiz, passando pelo chorinho, aí quando você tá lá, do nada, surge uma escola de samba, é muito legal. E aos sábados tem feijoada. Outra opção muito legal aqui no Rio de Janeiro, pra quem quer uma badalação noturna, é dar uma caminhada por algumas ruas da cidade que tem uma concentração alta de bares e restaurantes, e escolher um que mais te agrade. No Leblon, Burburinho rola na rua Dias Ferreira. De segunda a segunda, essa rua fica bem movimentada, mas é aos finais de semana que o ferro fica mais intenso. Começa com a galera chegando depois da praia e entra na noite. Na Barra da Tijuca, é a rua Olegário Maciel que concentra as pessoas que querem curtir a noite. As calçadas ficam cheias de mesas, de gente passando, tem música ao vivo nos bares, é bem maneiro. E de bônus, até porque eu não tenho imagens, a rua Arnaldo Quintela em Botafogo, que tá fera demais também. Copacabana é o bairro mais turístico da cidade, e o que não faltam são opções de bares e restaurantes. Tem uma região chamada de Baixo Copacabana, na altura da Rua Bolívar, com a Aire Saldanha, que tem uma concentração grande de lugares pra você sentar e tomar umas. E se você quer música ao vivo, o esquema é sair caminhando pelo calçadão e escolher um quiosque com a atração que você goste. Tem de tudo, samba, pagode, MPB e até um forrozinho. Passeando pelos lugares mais turísticos do Rio, é capaz que alguém vai te abordar oferecendo algum passeio bate-volta pra fora da cidade. Olha, alguns são uma furada. Mas essas são as minhas sugestões dos passeios que eu acho que valem a pena. Tá vendo esse mar? Esse mar merece que você entre num carro, entre numa van e vá até Arraial do Cabo pra conhecê-lo. Arraial fica mais ou menos umas 3 horas do Rio e tem várias praias incríveis. Mas nesse bate-volta, o esquema é fazer um dos tradicionais passeios de barco, que passam pela Praia do Farol, Buraco Azul e Prainhas do Atalaia. A água costuma ser bem gelada, mas esse cenário perfeito merece um mergulho. Que tal subir a serra pra curtir a charmosa Cidade Imperial? Petrópolis recebe esse nome, pois nela que foi construído o Palácio de Verão da Família Imperial. Dom Pedro II, sua família e boa parte da corte, subia a serra pra fugir do calorão do Rio de Janeiro. Hoje o palácio foi transformado num museu e a cidade tem vários outros atrativos, como a Catedral São Pedro de Alcântara, o Palácio de Cristal, o Museu de Santos Dumont, que morou nessa casa diferentona, e a Avenida Keller, com seus casarões impressionantes. O trajeto até Petrópolis leva aproximadamente 1 hora e super vale a pena passar o dia por lá. Do outro lado da Baía de Guanabara fica Niterói, uma cidade que tem uma combinação incrível de atrações culturais, gastronômicas e de natureza. Nikit, para os mais íntimos, tem vários museus. O MAC, Museu de Arte Contemporânea, projetado por Oscar Remeyer, é o grande símbolo da cidade. Você também precisa conhecer as praias da região oceânica. Eu moro no Rio há 12 anos e só fui explorar essa região há pouquíssimo tempo e fiquei apaixonado. É uma praia mais linda que a outra. O Rio de Janeiro definitivamente não é só praia. O centro da cidade é riquíssimo e merece uma visita. Foi nessa praça que a família real portuguesa desembarcou no Brasil em 1808, fugida dos exércitos de Napoleão. O Rio até então era uma cidade pequena e passou a ser a sede do Império. Aqui nessa região você encontra prédios super importantes para a nossa história, como o Passa Imperial, local onde Dom Pedro I e Dom Pedro II foram aclamados, e ao lado a igreja da Antiga Sé, onde eles foram coroados. Aos sábados acontece aqui a tradicional feira de antiguidades da Praça XV. Um dos mais imponentes e belos prédios do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal, foi inaugurado em 1909. Ele é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Não tem como passar por ele e não se impressionar. Seu projeto foi inspirado na Ópera Garnier de Paris. Para a sua decoração foram convocados alguns dos mais ilustres artistas da época. Até artesãos europeus foram recrutados para a criação dos vitrais e mosaicos. Para visitar a parte interna do Teatro Municipal numa visita guiada, você precisa comprar seus ingressos na bilheteria do próprio teatro. Parece até um cenário do filme do Harry Potter, mas é o Real Gabinete Português de Leitura. Uma instituição fundada em 1837 por imigrantes portugueses e refugiados políticos para promover a cultura entre a comunidade portuguesa da então capital do Império. A biblioteca do Real Gabinete possui a maior coleção de obras portuguesas fora de Portugal. E contrastando com os prédios históricos do centro, nós temos o moderníssimo Museu da Manhã, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. O Museu da Manhã é um museu de ciências diferentes. Através de várias exposições imersivas, ele propõe que o visitante reflita sobre o futuro da humanidade. Pertinho do Museu da Manhã, também na zona portuária, fica o Aquarrio, o aquário marinho do Rio de Janeiro. Com 26 mil metros quadrados de área construída e 4,5 milhões de litros de água, o Aquarrio é o maior aquário marinho da América do Sul, e tem mais de 10 mil animais de 350 espécies diferentes em exposição. A maior atração é o tanque principal, com 3,5 milhões de litros de água. Passar pelo túnel que cruza esse recinto é fantástico e deixa adultos e crianças de queixo caído. E para quem está procurando uma atração cultural gratuito, o Centro Cultural Banco do Brasil é uma ótima opção. Fica num prédio lindo no centro da cidade e sempre recebe exposições ótimas. Mais do que templos católicos, as igrejas coloniais do Rio de Janeiro são exemplares únicos da arte e arquitetura daquela época. Independente da sua fé ou da falta dela, vale a pena conhecer essas joias do barroco brasileiro. O Mosteiro de São Bento foi fundado em 1590 por dois monges que vieram do Mosteiro da Bahia. O lugar impressiona pela riqueza das talhas em madeira que decoram todo o interior. Apesar de ser conhecida como Mosteiro de São Bento, o nome certo é a Igreja de Nossa Senhora de Montserrat. A Igreja Nossa Senhora da Candelária fica num lugar de destaque entre as pistas de uma das principais avenidas da cidade. O templo, nessa grandiosidade que vemos agora, levou mais de 100 anos para ficar pronto. A construção da cúpula foi um grande desafio para a época e por muito tempo a Candelária foi a construção mais alta da cidade. Essa é a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que fica numa região do centro conhecida como Rio Antigo. Quem anda desatento pela área pode nem notá-la, porque ela fica espremida entre casarões dos séculos passados. A igreja acabou de passar por uma restauração completa, está lindíssima! Nossa próxima igreja é provavelmente a mais importante do Brasil pela sua história. Ela já foi Catedral da Cidade, foi Capela Real, palco da aclamação de um rei, Dom João VI, e da coroação de dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. A Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, ou da Antiga Sé, como também é conhecida, foi Catedral do Rio de Janeiro até 1976, quando foi construído um outro templo. Numa das áreas mais movimentadas da cidade, no alto do Morro de Santo Antônio, fica a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Essa igreja é uma obra-prima do barroco brasileiro, e até mesmo os cariocas não a conhecem. Por fora ela é bem simples, mas tem um dos interiores mais sensacionais das igrejas coloniais do Brasil. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já tem ótimas dicas do que fazer no Rio de Janeiro, mas eu separei para mostrar por último algumas atrações que saem do óbvio que são muito maneiras. Mas antes, aproveita para já se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Isso ajuda demais a gente. Ah, e aproveita e segue a gente lá no Instagram também, arroba tesouros do Brasil. Muito obrigado pelo seu apoio e bora para as dicas! Além das trilhas que eu mostrei mais cedo, tem outras duas que não são tão conhecidas, mas que vale a pena fazer. A trilha do Parque da Catacumba fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma região de fácil acesso. Lá em cima tem dois mirantes com visuais lindos da cidade. Eu acho muito louco que quase ninguém vem aqui. E eu queria mostrar para vocês também a trilha do Mirante do Caeté, que fica na prainha, na Zona Oeste. Lá de cima você tem uma perspectiva única dessa região da cidade. Que tal se aventurar numa aula de surf no berço dele no Brasil? O Arpoadora, aquele lugar que eu falei mais cedo, que é ótimo para curtir o pôr do sol, também tem ótimas ondas para iniciantes. E por isso, várias escolinhas se concentram aqui. Olha, se até eu conseguir ficar em pé na primeira aula, você também consegue. Você sabia que você pode vivenciar uma legítima experiência carnavalesca num barracão de escola de samba? O Carnaval Experience da escola de samba Grande Rio apresenta o universo das escolas de samba do Rio de Janeiro, os bastidores da criação do espetáculo, além da história do samba e do carnaval carioca. Isso tudo de dentro do barracão deles no centro da cidade. É um passeio muito legal, especialmente perto da época do carnaval, quando o barracão está cheio de alegorias e fantasias. A Lagoa Tijuca, que fica no início da Barra da Tijuca, tem 10 ilhas. Uma delas se chama Ilha da Jigóia, e quando você desembarca nela, parece que você está em outra cidade. Aqui a vibe é super tranquila, é um lugar bem bucólico. Vivem por aqui aproximadamente uns 3 mil habitantes, e entre as casas você encontra pequenos cafés, bares e restaurantes. Nos últimos anos, se tornou um passeio muito procurado por cariocas e turistas. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do mundo a se tornar um patrimônio mundial da Unesco pela paisagem cultural urbana. Uma das melhores formas de ver o porquê é fazendo um passeio de barco pela Baía de Guanabara. Do mar, você tem uma perspectiva única e apaixonante da cidade maravilhosa. O passeio das Ilhas Tijuca saem da Barra da Tijuca rumo às Ilhas Alfavaca e Pontuda. O lugar é deslumbrante, com águas cristalinas e muita vida marinha. Na segunda ilha da Alfavaca, rola de fazer uma pequena trilha que te leva até um ponto de salto. Cara, que experiência fantástica! Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro que fica numa ilha a mais ou menos uma hora de barca do centro da cidade. Aqui até parece que a gente fez uma viagem no tempo. A ilha também é conhecida como Pérola da Guanabara, ou Ilha dos Amores. Ela apresenta o formato de um oito com somente 1,2 km² de área e 8 km de perímetro. É um reduto de paz e sossego na região central do Rio de Janeiro. Olha, se você gosta de aventura ou adrenalina, você precisa encarar um voo de parapente ou asa delta no Rio de Janeiro. A decolagem e o voo em si já são super emocionantes, mas a experiência fica ainda mais incrível tendo a cidade maravilhosa de pano de fundo. Um espetáculo! Um castelo no meio do mar? Essa é a Ilha Fiscal, um posto alfandegário construído sob as ordens de Dom Pedro II. Ele queria que o prédio se parecesse com uma caixa de joias. E o projetista Adolfo José Delveco entregou essa lindeza. A visita à Ilha Fiscal faz parte de um tour guiado, onde eles contam toda a sua história, inclusive detalhes do último baile do império que aconteceu aqui. Roberto Burle Marx foi um cara talentosíssimo, um multiartista que fazia de tudo o pouco. Esculturas, pinturas, tapeçaria... Mas ele ficou famoso mesmo pelo seu trabalho como paisagista. Ele foi o primeiro a introduzir plantas nativas nos projetos de jardins nacionais. Ele era apaixonado pela beleza e diversidade da nossa flora. Esse sítio era como se fosse o laboratório dele. Era o lugar onde ele estudava as plantas que ele colocava nos seus projetos. A visita ao sítio, que fica na Zona Oeste, quase nos limites do município, é guiada e precisa ser agendada pelo site. Os mais desatentos que caminham pelo calçadão de Copacabana podem ter se mudado de bairro e nem se tocado. Mas o bom observador já vai perceber que o ritmo aqui é bem mais lento. O leme é uma versão mais tranquila de Copacabana, com ótimas opções de restaurantes e esse marzão maravilhoso. Aqui na Pedra do Leme, no final da praia, você pode aproveitar dos quiosques com essa vista maravilhosa ou encarar os 15 minutinhos de caminhada até o Forte Duque de Caxias, também conhecido como Forte do Leme. Olha essa vista! E é de graça! Vale a pena você tirar um dia para curtir essa praia e explorar o charme que é esse bairro. Ufa! Falei pra caramba nesse vídeo! Espero que vocês tenham gostado de todas as atrações e as dicas que eu dividi com vocês. Se tiver alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil. Até a próxima, galera!